Eu vou lembrar da passagem, eu vou ter uma boca de moca menina, a senhora que tem moca, né? Como a senhora que tem moca? Ah, eu vou ter uma moca de menina também? Sim. Eu vou ter uma boca de moca de menina, então, caralho. É claro. O menino chegaram para o estrangeiro para ficar até envolvido comigo. O que vocês vão ver? Boa coisa. O que vocês vão ver? Tranquilo, né? Tranquilo... Dá boa, a minha querida respeita é a minha A minha querida me respeita, sim, Guam Wallah